Galera, bora responder essa questão aqui. O esquema abaixo e as afirmativas 1, 2 e 3 referem-se ao modelo atômico de Bohr. Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares. Os elétrons em movimento nessas trajetórias não emitem energia espontaneamente. Cada uma dessas trajetórias possui um valor fixo e determinado de energia. Considerando as informações sobre o modelo atômico de Bohr, assinala a alternativa incorreta. Letra A. O elétron, ao receber quantidades fixas de energia, passa para um nível mais afastado do núcleo. Sim, galera. A gente diz que nós temos lá a região do núcleo e nós temos as camadas, onde cada camada é uma trajetória fixa e tem um nível determinado de energia. Quanto mais distante do núcleo estiver, maior a energia. Então, se ele recebe energia, se o elétron recebe energia, ele passa para um nível mais afastado, mais distante do núcleo, porque possui mais energia. Então, está correto. Letra B. O espectro atômico é obtido das emissões de energia na forma de ondas eletromagnéticas. O que é esse espectro, galera? Da mesma forma que a gente acabou de dizer que o elétron vai para longe, quando ele recebe energia, quando ele retorna para um nível menos energético, ele tem que fazer o quê? Ele tem que liberar energia. Para ele dar esse salto, para mais interno, ele tem que liberar energia. E essa energia é liberada na forma de onda eletromagnética, na forma de luz. Na forma de luz. Tudo bem? Então, também está correto o que está falando a letra B. Beleza? Vamos lá para a letra C. A energia recebida por um elétron é igual à energia emitida por este ao retornar ao seu nível inicial. Sim, galera. A energia para afastar é a mesma energia para aproximar. A diferença se dá, muitas vezes, no tipo de energia, no tipo de energia liberada. Uma hora ele pode absorver a energia térmica e liberar na forma luminosa. Tudo bem? Ou pode absorver das duas formas serem luminosas. Mas o importante é que a quantidade de energia absorvida é a mesma liberada. A quantidade é a mesma. Tudo bem? Então, está certo. Letra D, provavelmente, é a nossa resposta, já que as outras estão corretas. O modelo explica satisfatoriamente o espectro de átomos com muitos elétrons na eletrosfera. Está errado, galera. Porque o modelo de Bohr não é para átomos que a gente chama de multieletrônicos. Ou seja, átomos que têm vários elétrons. Ele explica satisfatoriamente para átomos que a gente chama de monoeletrônicos. Tudo bem? Monoeletrônicos. São os átomos que a gente chama de hidrogenoides. São os átomos que têm apenas um elétron, assim como o hidrogênio. Tudo bem? Então, não é satisfatório para átomos com muitos elétrons. É satisfatório para átomos que possuem apenas um elétron. Está bom? Então, letra D é a nossa resposta errada aqui. Está bom? E é o que ele queria que marcasse a errada. Está bom, galera? É isso. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL